Pra quem não me conhece, meu nome é Luana, sou servidora pública do IGP aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages, na terra do frio. Meu Deus, mas tá um calorão medonho. Oi, meu querido, minha querida, tudo bom que nem eu falo no... No Instagram, né? Lindos da minha vida. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo porque é o seguinte, eu recebi muita mensagem e eu vou fazer o vídeo e conversando e também vou arrumar um cafezinho pra mim, tá? Pra gente ir interagindo, assim. Aí vocês tomam café junto comigo, tá? É o seguinte, muitos me mandaram mensagem porque estavam decepcionados, estavam tristes. Ah, eu fiquei em sexto lugar e é duas vagas. Aí eu retorno, né? Sempre falando, tá. Mas se você ficou em sexto lugar, na geral, e são uma ou duas vagas, como eles vão chamar dez vezes o número de vagas pro TAF? Tu tá dentro, né? Não, tô dentro. O que eu senti, pessoal, é o seguinte, e é por causa disso até que eu vim fazer esse vídeo, porque eu senti que o pessoal não tá confiando em si pra chegar lá no TAF e fazer o seu melhor. E, pessoal, vocês têm que virar essa chavinha dentro da cabeça de vocês. A primeira etapa que é a prova, beleza, deu a pontuação, deu a nota, né, pra pessoa classificada e ir pra próxima etapa. Tudo bem. Indo pra próxima etapa, vamos supor que essa pessoa que tirou o primeiro lugar não passe no TAF e não vá pra próxima etapa. E aí, como é que fica? Então, lindo da minha vida. O meu namorado fala que quando eu digo isso, eu tô fazendo uma brigaceira com ele, tá? E brigaceira pra nós aqui é discutir, brigar ou chamar atenção. Lindo da minha vida. Se sintam vitoriosos por ter passado a uma etapa que é uma das mais difíceis, que nem o meu amigo Luiz, lá de Laguna, a ML lá de Laguna falou ontem, numa live que a gente fez. Se sinta vitorioso por você ter passado uma das etapas mais difíceis de todo esse processo pra entrar dentro do IGP. Certamente que sim. Agora é focar, treinar, porque dia seis tá aí. Então, se numa dessa o primeiro, o segundo, o quarto ou o sexto não passar, você, e você passa do TAF, você tá na próxima etapa. Eu quero que vocês entendam isso. Agora, cada etapa é única. Cada etapa é única. E vocês têm que fazer de tudo pra dar o melhor de vocês no dia do treino de aptidão física. Confia no que você treinou, intensifica os treinos, melhora a postura, porque senão tu vai chegar lá e ir, não vai passar. Então, foca. Que nem eu sempre falo, fé, força, determinação e focar naquele objetivo. Porque senão, pessoal, como é que é? Daí vocês... Ai, mas eu não passei. Não. Outra coisa que eu quero comentar é o seguinte. Eu acredito, eu, Luana, acredito que não vai ter segunda chamada pro TAF. E eu vou tentar explicar o porquê. Que viagem é essa, velho? Eu posso estar equivocado, tá? Mas eu quero explicar pra vocês o seguinte. Já tá sendo chamado dez vezes o número das vagas que está sendo colocada para cada região. Tipo, lajes é quatro vagas, tá sendo chamado 40 para o TAF. Eles não dizem em nenhum momento do edital que eles têm que obrigatoriamente chamar 40. Então, se cinco, dez, quinze não for, eles têm que chamarem mais cinco, dez, quinze para o TAF. Não. Eles já estão chamando dez vezes o número das vagas. As vagas são aquelas que estão no edital. Se eles estão chamando dez vezes a mais, eles já estão contabilizando, eles estão contando que tantos irão ser ausentes, que não irão, tantos não irão passar. E todas essas etapas vão afunilando, entendeu? Vão diminuindo, vai diminuindo as chances e cada um vai passando as etapas e concluindo cada etapa. Quem é que assistiu aquele Round 6? Aquela série lá que passou, acho que na Netflix, eu não lembro. Mas quem é que não tinha cada etapa para chegar lá no final, um ganhar determinado dinheiro? É a mesma coisa do GP, gente. Cada etapa vai eliminando alguns. E quem chegar lá na frente, se ficar só quatro lá na frente, quatro irão entrar. Se ficar cinco, quatro entram, um fica para cadastro reserva, que foi o meu caso. Então, pessoal, raciocinem nesse sentido para vocês verem. Não tem por que eles chamarem mais. Vamos supor que eles chamem futuramente, porque só passou três para Lages, só passou dois para Chapecó, não passou ninguém para Concórdia. Vamos supor, gente. Aí, se em todos os lugares tiver faltando pessoal para ser chamado e não tenha vaga excedente, não tenha aqueles que passaram em todas as etapas, mas não ficaram dentro das vagas propostas pelo GP, aí sim poderá ser cogitado a possibilidade. Mas fora isso, não. Outra coisa, vai ter a listagem geral e a listagem no final de todas as etapas. Se eu não me engano, isso está escrito no edital. Tem a listagem geral e a listagem por região. Daí, parte do princípio que aconteceu comigo. Eu tinha feito para Lages. Perguntaram se eu queria assumir em outro núcleo. Eu disse não. Eu fui lá para o final da fila. Aí, um tempo depois, Luana, você quer assumir lá em outro lugar? Não. Eu fui lá para o final da fila até vir novamente a minha vez e eles me ofertarem determinada vaga em determinado lugar. Mas é para aqueles que fizeram todas as etapas. Se não tiver ninguém, é claro que daí eles poderão fazer um TAF para suprir essas vagas. Mas não tem que ter ninguém na geral. Vocês entenderam? Então, eu vim fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês essas situações que estão mandando no direct do meu Instagram, aqui nos comentários do YouTube, lá no TikTok. Então, eu vim tentar explicar. Se você gostou desse vídeo, curte, que é importante para o YouTube ver que esse vídeo está sendo visto pelas pessoas e é um conteúdo importante. compartilhe com aquele que está se preparando para o TAF, está pensando lá na frente, no psicotécnico vocacionado. E se você quiser receber as notificações para novos vídeos, tem um sininho aqui embaixo, ativa aquele sininho ali e ativa para todas as notificações. Espero que você fique bem, um abraço e não esqueça, treina, faça a execução correta e eu vou deixar aqui em cima, eu acho que é aqui, ou é aqui, eu acho que é em algum lugar aqui. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz com a minha personal, a Marina, e a gente tentou nesse vídeo fazer a execução conforme está no edital do IGP. Um abraço, fique bem e até. Tchau, tchau.